E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Master com São Paulo, velho, porque o bagulho aqui é louco. E hoje a gente vai ter jogo raiz, jogo raiz não, episódio raiz, tá? Que a gente vai jogar aí as partidazinhas aí da Copa do Brasil que a gente tem que jogar. E, né, não vai ter dicas, não vai ter nada. Acabou já a janela transferência, infelizmente, mas enfim, a vida é essa daí. Então hoje eu vou tentar jogar quatro jogos. Vou jogar esses dois aí contra o Atlético Mineiro e depois tem mais dois jogos por alguma outra fase aí que eu já não sei mais em que fase não está. Mas é isso aí, cara. Bom, o ataque está formado com Luiz Fabiano, Lucas Moura e Paulinho. Bom, então eu acho que é isso. Aqui no banco tá bem, o time titular tá bem. Aqui, né, tem o Ribeirri pra entrar no meio de campo caso não dê enrolo, os caras que já estão. Então tá, o time tá forte, tá bem, tá pronto pra ganhar isso daí, tá? Né, eu confio no meu time pra caramba. Pô, a gente ganhou antes, sabe de quem a gente ganhou? Sabe de quem? A gente ganhou do Real Madrid. Então, né, pô, não é possível, tá? Não é possível, cara. Mas, como eu sempre falo, cara, aproveita esse momento de load, esse momento do vídeo, que não tá acontecendo nada. Precisa deixar aquele like, porque depois você esquece, tá bom? Eu sei que você esquece. Se inscreve no canal se não tá inscrito, seu primeiro vídeo aqui no canal. Ou então, se você já tá acompanhando os vídeos e não tá inscrito, tá de sacanagem tudo também. Se inscreve aí, mano. Vem acompanhar vídeo todo dia, 7h30 da noite, não vai perder. Conto com a sua inscrição, certo? Se você é jovem dinâmico, gosta das redes sociais, Instagram e Twitter, as minhas, os meus arrobas estão aqui embaixo, pra você lá me acompanhar. E também tem o arroba da loja parceira, o Instagram da loja parceira. Pra você lá comprar sua camiseta de time, qualquer time que você quiser. Pra você colocar nome e número também, quem você quiser. De grátis ainda ganha desconto na camiseta, mano. Vai lá, ajuda. Me ajuda. No canal ainda compra uma camiseta. Bora, vamos que vamos. Zerou o cronômetro e vai apitar. Bola em jogo pra você ligado na Globo. E ainda está ali também o quarto árbitro, que é o Fábio Baesteiro. Ó o gol, sai adentro, moleque. Gol de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Luquita da galera, velho. Chegou já metendo caixa, velho. Sabe de quem? Acho que é o segundo jogo dele, né, com a camisa do São Paulo. Bem, moleque. Bem, aí sim. Agora a gente tem uma disputa legal pela ponta. Entre o Luquita e o Roger Guedes. Só que o Luquita está emprestado, mas é isso aí. Ótimo, está lá dentro, moleque. Pô do Lucas, gostei. Eu vou levar essa Copa do Brasil pra casa mais uma vez. Ah, estou focado. Sabe por que eu estou focado em levar essa Copa do Brasil? Eu já levei uma Copa do Brasil pra casa. Então, né, eu já não tenho mais esse peso nas minhas costas de ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, porque eu já ganhei uma vez. O meu foco aqui é o dinheiro, né? Copa do Brasil dá dinheiro, né? Então eu quero ganhar esse dinheiro. Pessoa, bate pro gol. Gol! Tá que pariu, mano. Mas, mano, na moral. O handicap desse jogo é sacanagem, mano. Não teve problema nenhum. Mano, aí os caras tomaram um gol no ataque seguinte. Você viu o que os caras fizeram? No ataque seguinte, mano. Isso não existe. Isso não é humano, cara. E foi muito bem pra pegar aquela bola. Tá lá dentro. Respeita meu Luiz Sabiano, rapaz. Respeita meu camisa 9. Tamo na frente mais uma vez. Mano, o jogo joga contra a gente, mano. Tipo assim, normalmente ele sempre joga contra a gente. É o fato. Eu estou jogando contra o outro jogo. Mas não é esse o foco que o cara traz. É que o jogo... Ele rouba pro time do outro lado, mano. Entendeu? Mano, você viu o ataque dos caras? Os caras, mano, saiu de bola. Três passos, tava no gol e fizeram o gol. Não, não existe isso. Aí é... Handicap é nojento. Ele não desperdiça a bola pro fundo do gol. Eu não sou contra o Handicap, entendeu? Mas do jeito que tem aqui no PES é muito absurdo, mano. Aí, vamos lá, moleque. Pra cima deles. Eu vou parar de reclamar do Handicap. Eu vou fazer meu jogo aqui, tá? Eu vou parar de ficar com essa choradeira aí. Resultado terrível. Vou chorar mais. Eu vou reclamar mais do Handicap, não. Eu vou ficar com a escola, mas... Porque, mano, você vai ver. O próximo ataque dos caras, os caras vão chegar como? Só não vai ser gol porque vai bater na trava e hoje não vai pegar. E tocou a bola pra fora. É isso, mano. Porque, mano, os caras dão dois, três passos. Pronto, o ataque fulminante dos caras, mano. Vamos, João Félix. Ó, na individual do João Félix. Tabelou pro Fabiano. Devolveu. Ai, meu artilheiro é brabo. O meu camisa 9 é brabo. Tem que respeitar... Mano, respeita esse moço. Você respeita o fabuloso? Seleção Brasileira. Vou convocar. Sou eu que mando a Seleção Brasileira. Eu vou convocar quem eu quiser. Vou convocar o Luiz Fabiano. Porque eu não convocaria o Luiz Fabiano. Entendeu? Eu falei que eu vou fazer meu fute aqui. Não vou reclamar mais de nada. Eu vou fazer meu fute aqui. E pronto. Se o Handicap quiser atuar, ele que atua. E eu não vou reclamar mais. Vou fazer meu futebol. E pronto, acabou, velho. Eu vou pra cima dos caras e... Aí, ó. Eu vou jogar meu fute e ficar tranquilo. Confio no meu time, cara. Não tem Handicap que vai parar meu time aqui. Eu vou acabar com vocês, mano. Eu vou acabar com o Atlético Mineiro. De raiva, tá? Porque eu tô um pouco puto. Tá? E isso é um grande problema. Me deixar puto é um grande problema. Principalmente quando eu tô jogando. Eu não... Ou eu fico puto. Eu não consigo enxergar o jogo. Eu não consegui fazer nada. Ou eu fico puto muito focado. Entendeu? E aí é um grande problema. Me deixaram puto. Aí acontece isso. Tô aqui pra golear mesmo. 4x1 e cabe mais. Tá? Tá curto ainda. Tá curto ainda. A coisa é ficar feia, viu? Porque... Dá mole comigo pra vocês verem. Esse Atlético Mineiro aí não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada, cara. Não vai arrumar nada. Já era, mano. Meu time tá encaixado, moleque. Algum benefício. Bate pra frente. Ó o cara lá sozinho. Boa, Ricardo. Tem tempo nem do cara ver o outro maluco lá sozinho. Viu e abre pra ele. Cruzamento pra área. Luiz Fabiano. Afasta, joga pra frente. Olha o perigo aí, ó. Aqui não. Meu lateral é da hora. A avançada perigosa. O Zeca... O Zeca é brabo. O Zeca parou aqui. Tic, tic. Tic, tic, tic. Ó lá. Ó o Zeca. Ó o Zeca. Ó o Zeca, ousado. Parou na frente. Falou, vem. Otário. Chamou pra dançar. Tá ligado? Chegou assim e falou... Vem. Vem, otário. Aqui você não arruma. E bem aí, ele não arrumou mesmo, não. Era tudo verdade. E acabou o primeiro tempo. 4x1. Tamo jogando o fino do fino. Vou sair daqui... Vou sair de casa com o resultado como? Pro. Os caras chutaram uma vez no gol. Foi gol. Entendeu? Ficou 40% de posse de bola só. Tão sofrendo na minha mão. No Morumbi eu sou brabo, né, mano? A minha força tá no Morumbi. Não tem jeito. E a bola tá em jogo. Pra você ligar numa Globo, começa o segundo tempo. Fora de casa dá uma sofrida. Eu sou um pouco, né, sofrível fora de casa. Mas em casa... Por isso que eu gosto... Quando eu falo que eu gosto que o jogo de volta seja em casa. O primeiro jogo fora. E o segundo em casa. Porque se tiver dado merda fora de casa, eu consigo recuperar. Olha, o Luiz Fabiano tá cheio de dar uns passes loucos desse daí, hein. O Luiz Fabiano tá louco. Ele esqueceu que ele sentou avante. Só tá querendo dar passe agora. Abertura é boa. Olha o passo com o João Félix. Ganhou, João Félix. Boa. Ó, de primeira, de primeira. Nossa, mano. Cruzamento de... O Lucas é qualidade, né, mano? O Lucas é qualidade. É irretocável esse maluco. Casares. Casares. Aqui não. Aqui você não se cresce. Em cima do Júnior Tavares. Arrumar nada. Aí tem que tomar cuidado. Ah, chutou mal pra caramba, Félix. Tudo bem. Tudo bem. A gente tá ganhando. Você tem o fator erro ainda. Na sua disposição. Saiu Igor Gomes. Entrou Everton. Entrou Everton. Olha o passo do Luiz Fabiano. Olha o passo do Luiz Fabiano. Paulinho. Vai pegar. Pegou. Que isso. Lucas, Lucas, Lucas. Ó, o Zeca. Vai pegar aqui o Zeca. Porque o Zeca é brabo. Tá lá na área. Félix no gol. Ai, mano. Meu coração palpitou aqui, velho. Vai ser gol do Félix. Vai ser gol do Félix. Ó. Ah, mentira, mano. O cara atirou muito sem querer. Muito sem querer. Não foi tipo, ah, pouco sem querer. Foi muito sem querer. Eu não sei, o Kazagansi, que vai resolver a parada. Mas quem vai botar o fogo nesse jogo aí que vai? Que é o jeitão dele, né? Vai, o jogador brigador, né? Chuta. O jogador brigador. Chuta no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Nossa. Pô, ele deu frio. É uma engrossada, monstro. Lorente monstro. Ele passou o rolinho no maluco. Você nem sabia. Volante de qualidade, né, mano? Ela pegou a bola lá pra frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? E o sorte. Muito mais do que... Bateu pro gol. Eita. Mandou pra longe. Será que a Zeca? Aí não, né, a Zeca. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Ó, vai entrar o Rashford no lugar do John Félix. Uma bola esticada. Foi pra cima da... Cabeçada. Acho que ia ser reto. Deve que tudo sabendo. 4x1. Tá ótimo. Fim do jogo. Foi o placar do primeiro tempo, né? 4x1 foi do... Fiz tudo isso no primeiro tempo. Fiz 4 gols no primeiro tempo. É porque eu voltei pro segundo tempo mais calmo, né? Eu já tinha feito os 4 gols. Tava mais relaxado. Mas no primeiro tempo eu tava com sangue no zóio. Aí também é... Pô. Jogar com bater o sangue no zóio é complicado, moleque. Que eu fico embrasado mesmo. Ó, são 4x1 de final. Se eu passar... Vou pra semi, né? Rafa. Eu jogo a semi também. E a final fica pro próximo episódio. O que vamos, tá? Quarta defininha ali. Consegui um ótimo no resultado. Dentro de casa. Líder. Cadê? Líder. Um líder mais importante para o time do que muitos imaginam. A atmosfera criada por Junta Tavares dá um impulso para o resto do time. Especialmente em partidas importantes. Eles vão ficar de olho no Atlético Mineiro. Ah, que... Pato. Olha. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar mais uma chance pro Thor, ó. Porque já que eu não tô na janela de transferência. Não vai ser agora que eu vou conseguir vender ele. Então eu vou ter que esperar pelo menos até o meio do ano pra eu conseguir vender ele. Se... Ele jogar bem, pelo menos uma opção no ataque, né? Em alguns jogos. Então eu vou deixar ele jogar. Aproveitar que eu já tenho um placar bom no bolso. E eu vou deixar ele jogar. Se jogar mal, segundo tempo já entra o Pedro. Que já tá ali esperando, né? Pra fazer o dele. Então é isso. Bom, vamos tirar aqui. Eu vou tirar o... Vou tirar o Hernanes do banco. Porque o Hernanes tá 78, né? Vou colocar um zagueiro. Bom, é só pra poder deixar a volante, minha atacante, ponta e atacante aqui no... No banco, pra não ter... O campanhar tá mal fisicamente. Por isso que ele não tá jogando. Tá o Jean, tá bom? Antes que você... Ah, não contratou o cara. Não coloca o cara. Não, o cara tá ruim. Não vou ficar usando o cara que tá mal fisicamente. E bom, bora pra partida. Vamos ver no que vai dar. Vamos tentar, né? A gente tá com o placar no bolso, né, mano? A gente vai jogar com o regulamento como? Embaixo do braço, irmão. Tá bom, e é isso aí. Estamos aí no estádio. Nós estamos em Camp. Atlético Mineiro de São Paulo. Vamos lá. Dá o toque e a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Vem do Rio Grande do Sul a arbitragem Anderson Daronco. Não, sai daí, Daronco. O Daronco apita com o Rafael da Silva Alves. Não, o Daronco aqui não. Eita, eita, eita. Jean. Os caras começaram bem, lógico. Tem casa, né, mano? Boa. Mano, o Zeca é um absurdo de lateral. Na moral, na moral. Eu tô bem servido de lateral, mano. Tanto de um lado quanto do outro. Do um lado é Kuga e Zeca. Do outro lado é Rana Lodi e Júnior Tavares. Tô bem pra caramba, velho. Eita, Lucas. Mas aí o tijolo, né, Lucas? Boa, aí não, né, Lucas? Tijolada pra caramba, velho. Aí não, aí não. Olha os caras chegando, olha os caras chegando, olha os caras chegando. Boa, Ricardo. Ô, louco, mano. Ricardo é o melhor zagueiro do Brasil. Ô, Lê, olá, é o melhor zagueiro do Brasil. Ricardo, Ricardo. Cê é louco, velho. Muito bom, Ricardo, velho. Muito bom. Ricardo é top demais. Eita, mas esse Toró aí... Mano, não desenrola, mano. Não desenrola o fute do Toró. Não consigo, mano. Não dá, velho. Não desenrola o fute com o Toró. Não tem como, velho. É muito ruim, mano. Parece que eu tô jogando com a menos. Boa, Lucas. Lucas não, Andréas Pereira. Pula. Gol do Toró. Gol do Toró. Me confundi todo nos nomes ali, mas a bola acabou chegando para o Toró e ele fez. Tá, que eu acho... Minha humilde opinião. Acredito eu que não tinha muitas opções de como errar esse gol. Minha humilde opinião. Mas tudo bem. Foi gol. Não tô querendo tirar o mérito do Toró. Não quero. É isso aí. Ó, do Andréas Pereira, um belo passo para o Lucas, ó. Do Lucas, um belo passo para o Toró. É, também não tinha muito como errar esse gol aí, não. Não tinha como. Bora. Bora, meu São Paulo. Fizemos gol fora de casa, igual eles. Então, nesse nesquidito estamos... Trabalho, treino e gol. Igual, caso eles consigam fazer quatro gols aí, né? A gente vai para a prorrogação e pênalti. Tem que fazer quatro gols, né? Tem o segundo tempo todo, a gente precisa fazer quatro gols. Eu fiz quatro gols num tempo só. Então, vocês ainda têm chance. Cinquenta, cinquenta, pós de bola. Cada um chutou uma vez no gol. Só que a diferença é que a vez que eu chutei foi gol. Acho que o handicap está me ajudando dessa vez. Acho ótimo. Agora o gol cê tem handicap. Gustavo. Eita, velho. Ah, mano, não foi falta. Foi bola. Deu para escutar o barulho da bola. Da bola, sim, mano. Substituição em campo. Vai entrar o Elias no lugar do Gustavo Blanco. Recebeu o Luan. Ah, mano, onde que se der foi falta, mano? O Renan Lodge chegou na bola. Para de ser louco, velho. Eles vão fazer de falta. Não. Barreiro. Se fosse aquele cara do palestino, Tinha feito o gol de falta, né? O maluco lá, o cover all 70. Mas que bate falta que é um absurdo. Aquele jogo estava certinho. Cabeçada. Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. Que conversa é essa, cara? Sai, cara. Boa. Boa bola cruzada na área. O cruzamento foi ruim, o cruzamento. Na verdade, tem que ser dita. Boa, Luan. Abertura é boa. Aê. Boa o Toró. O Toró não briga pela bola. Eita, deu um travadão. Agora vocês viram esse travadão? Boa, sim. É um travadão mesmo. E essa alteração aí, Caio? Pode estar saindo o Cazares. Vai entrar o Leandrinho. Leandrinho. Que isso? Tá, mano. O que foi? Por quê, mano? Ah, Deus. Não vou nem ver o replay. Não quero saber, mano. Eu não achei que foi falta em lugar nenhum. Para com isso. Para, mano. Era para tocar no Luan na sua frente, bicho. Eu odeio quando o Pé faz isso. Ah, merda. Agora lasco. Eu não vou comentar sobre esse gol. Minha zaga inexistente. Fui pego no contrapé, né? Já dá o quê? Acreditar no quê? Que vai ser essa, cara? Acreditação de fome em Papai Noel. Porque na virada deles, eu duvido bem, bem muito. 75? Ah, não, 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 não. Não, não tem como mais. É possível, mano. É humanamente impossível. Esses malucos têm que fazer alguma coisa. Podem fazer mais gols. Podem até fazer mais gols. Mas não vão conseguir chegar. Só o Toró e o gol. Comentem, comentem vocês sobre isso. Vai, manda ver. Eu desisto. O comentário é com vocês. Manda ver. Confio, confio em vocês. Nossa, saiu sozinho. Estava impedido? Que isso? Ah, mano. Parou uma pata na frente. Entrou o rapaz do papagaio. Bom, mas o importante é que eu já passei, né? Classifiquei e já era, hein? Ganhou o primeiro jogo de 4x1. Agora esse daqui tá empatando 1x1. Tá vendo? Fora de casa eu sou muito fraco, mano. Luan. Viu e abre pra ele. Torcida gostou da trama. Ô, meu centroavante que era fraco. Poderia tá ganhando 2x1 aí. Se tivesse um centroavante de qualidade. E rasga pra longe. Trouxe por dentro. Abriu o caminho pra bater pro gol. Achei que ia ser gol agora do Lorento, hein? Gosta de fazer gol esse volante, hein? Fim de jogo. Esse volante gosta de fazer gol. Gostei dele. Passamos. Classificamos, né? Importantíssimo isso. Acho que a gente classifica e joga contra quem? Contra o Corinthians que a gente joga agora? Se a gente tiver passado? Acho que é. É contra o Corinthians. Eles passaram do Havaí. Agora a gente pega o Corinthians. Ele do outro lado. Flamengo e... Santos. Flamengo e Santos. Então acho que a gente pega Flamengo na final. Agora a gente vai ter que... Ah, agora a gente vai ter que ir... Não! Havaí! Vai ser essa, cara. O Havaí passou do Corinthians, velho. Cara, o Corinthians é muito ruim, mano. Quem são os artilheiros? Deixa eu ver. Fui sabendo com 2 gols. Rodrigo do Botafogo com 4 gols. Matheus, Matias e o Gabriel, né? O Gabigol. São os artilheiros aí, ó. Tem o Pedro, tem o Andréas Pereira, Everton, Igor Gomes, Lucas, Toró. Tudo com um gol só, né? Os gols únicos. Beleza. Apareceu o Rodriguinho e o cara aí do Havaí aí. Deixa eu salvar aqui. Bom, tá salvo. E bora aí continuar. Vamos jogar a primeira partida contra o Havaí. Tô vendo o Luan de centroavante ali. Já viu o Luan de centroavante. Eu já não gostei dessa ideia, entendeu, cara? Eu já não gostei dessa ideia. De resto, tá suave. De resto, tá suave. De resto, tá tranquilo. E bom. Acho que é só isso aí mesmo. O time titular tá bem. O time reserva tá bem. E o primeiro jogo fora de casa, como eu gosto. E vamos pra cima dos caras, mano. Vamos lá fazer nosso resultado fora de casa. Voltar pro Morumbi bem e ganhar e conseguir a classificação. Chegar na final. É isso que eu espero. Aí, estamos em Camping, inclusive. A área da Arena Ressacada aí. Porque, rapaz, pareceu o Havaí e São Paulo só do lado do Havaí. Bora. Arena não é um estádio Ressacada. Porque eu tô com esse negócio de Arena na cabeça. Tudo no Brasil agora é Arena. Então eu fico com esse negócio na cabeça, velho. Fico pistolado. Conta com o Grado na Globo. A arbitragem pra este jogo vem toda do Paraná. Já tentou. Levou, bateu pro gol. Rashford e o Rodriguinho. Uma mente brilhante do Rodriguinho. Com a qualidade do Rashford. Não tem como dar errado uma dupla dessa, né, mano? Não tem como. Que isso, hein, moleque? Primeiro lance de perigo. Roger Guedes. Deu um passe legal pro Rodriguinho. E passou bem pro Rashford. Aí não tem como. É, mas o Havaí desbancou o Corinthians. Então, não deve ser tão horrível assim esse time. Deve ser podre a esse nível. De, né, de tomar uma goleada em casa. Duvido que eles vão tomar, mas... O que importa é que eu consegui já deixar o primeiro. Olha o... Mano, olha o... Mano, olha esse meu centroavante, mano. O Rashford é muito roubado, mano. Ele é roubado, cara. Porque ele é um centroavante de muita qualidade. Ele é um centroavante com qualidade de meia, mano. Tipo assim, sabe meia camisa 10? Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida. Era com o pé direito mandar a bola lá pra frente. Mano, ele é um centroavante com a camisa 10 mesmo, mano. Muita qualidade. Olha o sorte. Muito mais do que juízo. Olha lá. A posição é normal, mas ele bateu pro gol. Muita qualidade, mano. Muita qualidade. Uh, ela beijou carinhosamente o pé da trave, mano. Caracoles, mano. Ih, esporrei o microfone aqui. Assim, bati, né, um pouquinho no microfone. Esbarrei. Depois que eu fiz o gol, o jogo deu uma esfriada, né, mano? Aí, tipo assim, nem o Havaí tá tão feroz, tão sagaz e nem o São Paulo. A gente tá conseguindo ser bem anulado pelo Havaí. É, mas o Roger Guedes na sua individual consegue absurdos. Mas aí eu bobei, né? 1 a 0 no final do primeiro tempo. Normal. Pra quem tá indo pra fora de casa, é um ótimo sair daqui. Tem que terminar essa partida com 1 a 0. O problema é perfeito. Acho que a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais. Vamos, Everton. Gol, gol, gol. Quase deu. Merda. Um desvio, um desvio, sutil. Quase. Boa, Douglas Luiz. Bela. Ai, meu Deus, sozinho, sozinho, sozinho. Boa, Juno Tavares. O monstro. Caraca. Juno Tavares é muito bom lateral. Tô falando que eu tô muito bem de lateral, mano. Não é modo de dizer. É que eu tô muito bem mesmo de lateral. Bom drible. Everton. Prendeu. Jogou atrás. Ah, o João Félix não conseguiu ficar com a bola. Afasta, joga pra longe. Tomei errado. Nossa, que passe. Toma. Ah, mano, com um passe desse não tem como, né, mano? João Félix, nossa. Encontrou um espaço que não existia, mano. Mano, meu Deus, mano. Jogar com o João Félix no time, mano, é um absurdo, mano. O cara é muito bom, mano. Vem pro São Paulo, Félix. Vem pro São Paulo. Segue os caminhos do Ranfran. Atrás de Badri, nada. Vem pro São Paulo. Vem pro São Paulo. Vem. Vem ser feliz aqui. Bora. Estamos aí com 2x0. Perfeito placar pra gente. Imagina o João Félix passando umas bolas dessas pro Pablo. O Pablo ia morrer de fazer gol. Ia perder as contas. De quanto gol? Ia passar o Tule Maragul. Ia fazer mais de mil gols. Não ouvia pito, não. Se já quer o contrapaque. Olha que o Roger Guedes sozinho. Boa bola. Pode concluir pro gol. Trouxe por dentro. Abriu o caminho pra bater pro gol. Eu tentei, né? Eu tentei fazer uma gracinha, né? Tentei fazer uma pirulazinha, né, cara? Fazer aquele gol bonito. Que é pra torcida ficar como? Acesa. Ah, mano. Foi... Ah, para. Esse é bonito. Não me julguem, não. Para. Para, mano. Não, os caras já estão me xingando. Para com isso. Mike, vai botar um fogo nesse jogo. Tentou dar uma pedalada. Vai pra cima da marcação. Olha que boa bola nas costas da Zá. Na cabeça do Everton Cebolinha. Aí, não tem como. Tava sozinho também. Olha a chance de mais um. Saiu sozinho. O Everton Cebolinha... Ele faz, ele faz mesmo. Palmeiras que o diga, né? E Palmeiras. Eita. Mas dinheiro não compra título mesmo, né, mano? Incrível, né, velho? Não compra. Toma. Então, é isso aí. Tamo com o placar mais do que perfeito. E como tá falando, né, mano? Não tem jeito, né, mano? Dinheiro não compra título, mano. Não compra tradição, né, mano? Cairo, né, mano? Deu a lógica. Deu o Grêmio. Deu a lógica. 3 a 0 pra gente. Fora de casa. Agora a gente chega no Morumbi como? Suavão. Tranquilão. A torcida jogando com a gente. A torcida empurrando, colaborando. Tamo na final, praticamente, vai. Flamengo colocou uma sacola no Santos. Flamengo colocou uma sacola de gol. 4 a 0 no Santos mesmo. Eu fiz 3 a 0 no Havaí. Eu fiz no Havaí. Sem desrespeitar o Havaí. 3 a 0 no Flamengo colocou 4 a 0 no Santos, velho. Flamengo é brabo. Flamengo é brabo. É indiscutível. Ali começa a Libertadores. Vai ser brabo. Vai ser brabo. Vitória na partida de ida. Vamos vencer essa. Eu também acho. Liziero fez alguns comentários antes da partida contra o Havaí. O melhor time vai avançar. É simples assim. O nosso time é o melhor. Está confiante o cara? Será? Porra, não sei. Eu vou salvar aqui de novo. Mais uma vez, senti o jogo travando. Então, não quero dar mole. Bom, então está aí. O jogo está salvo. E vamos continuar a nossa busca por chegar na final. Vamos aí, velho. Bom, deixa eu ver aqui o plano de jogo. Ih, caramba. Está acabando a memória aqui do meu PC. Calma aí. Calma aí. Antes da gente continuar, vou excluir aqui uns bagulho aqui que eu tenho que excluir. Para dar para nós terminar essa gravação aqui suave. Tá bom? Espera aí. Mil milhão de anos depois. Bom, agora sim. Pronto. Agora a gente está top. Vamos ver aqui o time. Everton, Pablo e Anthony. Beleza. Andrés Pereira e João Félix. João Félix está jogando todas. Lisieiro. Mas ele vai entrar no lugar de quem? No Andrés Pereira? Vai, vou colocar. Vai, vou colocar só na zoeira. Vai, mano. Vocês querem ver, né, mano? Vocês querem ver isso aqui, né, mano? Eu sei que vocês querem ver isso aqui. Vocês querem ver isso aqui. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, velho. Está ligado, né, mano? Bom. Acho que é isso, né? Vamos lá. Vamos começar essa partida aqui, irmão. Vamos que vamos. Bom, estamos no Morumbi. Um clima estranho. Mas vai dar tudo certo, entendeu? Mas vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente conseguiu sair do primeiro jogo com uma ótima vantagem. Está ligado? Uma ótima vantagem mesmo. Então a gente tem tudo para conseguir. E sair daqui com a classificação. A não ser que a gente dê muito mole. A gente tem que dar muito mole para o Havaí conseguir virar essa partida. Mas, lógico, não dá para a gente desmerecer o adversário, né, mano? O jogo para você ligado na Globo. Nunca desmerecendo o adversário. O Daronco apita todos, mano. Todos os jogos o Daronco apita, mano. Sensacional o goleiro. Que defesa. Isso. Quase que o Pablito já fez o dele, né, mano? Está ligado, né? O Pablo é sem massagem. Tame. O goleiro foi buscar lá no cantinho, hein, mano? Foi bem, o goleiro foi bem. Não dá para dizer o contrário. Vamos colocar o Ribeiro aqui para bater. Ih, quase que chega de 4. Toma! Ai, mano, na trave, cara! John Félix, John Félix na bola. Aparece alguém aqui. Apareceu o Zeca. Já veio no Anthony. Já veio no Zeca. Já veio no Félix. Aí o Félix veio para dentro. Vai batendo o gol, vai batendo o gol, bateu! Golaço, moleque. Teve desvio. Essa bola teve desvio, velho. Não é possível. Mas está lá dentro. Golaço do João Félix. O que importa é o gol, né, mano? O que importa é o gol. Ribeiro aí, mano. Vou comemorar. A torcida está feliz. 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 A torcida está contente. Está contente. Novinha, eu quero te ver contente. Mano, teve desvio. Essa bola teve desvio, velho. Certeza. Presta atenção comigo. Teve ali, ó, nesse capitão aí deles. Eu acho que se o São Paulo, se o São Paulo, se essa bola não tivesse desviado, o goleiro ia catar, mano. Sinceramente, eu acho que o goleiro tinha catado essa bola. Brenner. Não foi falta, não. Não foi, não. Foi tudo na paz, cara. Não foi falta, não, cara. Pelo amor, acredita em mim. Não foi falta. Agora sim, o toque saiu. Ixi, vixe. Ia ser gol essa, hein? O goleiro não ia alcançar esse chute. O goleiro não ia alcançar. Bom, mas eu acho que já deu a gente, né, mano? O primeiro tempo já vai acabar. Eu duvido que no segundo tempo eles vão ter força suficiente pra conseguir reverter esse placar, mano. Acho que é a verdade. Era pra ter passado... Sinceramente, era pra ter passado o Corinthians. Eu acho que ia dar um rala bem maior. Não tô querendo desmerecer o Havaí, mano. Mas... Porra. Tenso, né, mano? Ó, o Zeca arriscou. Que isso, Zeca. Caraca, foi horroroso esse chute do Zeca. Me deu vergonha. Eu estou envergonhado com esse chute do Zeca, velho. Meu Deus, Zeca. Que horror, velho. Que horror. Brenner. Legal na observação do Bandeirinha. Cruzamento pra... Cabeçada! Eita! Gol dos caras. Gol dos caras. Um a um. Do Brenner, inclusive. Ele pode sair pro fundo. Olha aí. Vamos mudar esse corte pra dentro. E manda pro fundo do gol. Caiu, agora já dá, Caiu. Agora já é permitido sonhar. Sonhar com o quê, Caioba? Para de ficar iludindo os caras, Caioba. Não tem como, Caioba. Não tem como. Eu, sinceramente, não acredito que tenha a possibilidade desse time conseguir alguma coisa em cima de mim. Belo passe. O Antônio buscou o segundo pau. O Everton Cebolinha lá não conseguiu. Mas eu consegui e escantei. Beleza. Fagou agora. Entrou o Rodriguinho no lugar do Ribeirinho. Eu acho que é uma substituição justa. Outra passa aqui, mano. Ah, mano. O cara não fez... O cara não entendeu. Cruzamento feito. Tem que se virar. Bateu pra frente. Tirou o perigo de perto da área. Ok, vem aí, ó. Os caras estão trocando gente pra caramba. Os caras já estão nervosos. Os caras não conseguiram, né? Os caras não conseguiram colocar em prática o que eles imaginavam. Vamos perder a classificação. Lógico. 80 já, mano. Esquece. Lourenço aí, ó. Nossa, o campo ficou pequeno, jogador? O campo ficou pequeno? Você quer um campo maior que esse? Oxi. Você não conseguiu ver essa linha branca que determina o final do campo? Você não conseguiu identificar? Você, por acaso, tem algum problema? Se for, você tem que avisar pra gente, pra gente saber, né? Camisa 42 do caramba, velho. Depois eu descobri quem você é, velho. Ai, mano. Eu ia dar só o toquezinho aqui pro Rodriguinho, pra gente dar uma tabelada. Ih, minha câmera parou de gravar. Em que momento minha câmera parou de gravar, gente? Eu não sei. Sinceramente, I don't know. I don't know. Mas é isso aí, cara. Ainda bem que já tava na última partida aí. Não sei em que momento essa criança parou de gravar. E eu falei. Deu São Paulo e Flamengo na final. 5x0 no Santos. Eu fiz 4x1 no Havaí. São Paulo e Flamas na final. Foram 5 partidas. 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Bom pra gente, bom pra gente. 2 empates. Os maiores artilheiros são o Everton e o Luiz Fabiano. Cada um com 2 gols. E os maiores assistentes são o João Félix, Paulinho e o Izeca. Ambos com 2 assistências também. Bacana, bacana, bacana. Igor Gomes subiu para 76. Oh, yes. E aí começa a Libertadores contra os estudiantes. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Deixa eu ver qual... Opa! Opa, garotinho. Falta só 2 milhões para a gente conseguir quitar a dívida que a gente tem de salários. Ou seja, acredito eu que com a... Se a gente ganhar a Copa do Brasil, a gente liquida essa dívida. Show. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Como que está o meu grupo na Libertadores. Vamos ver. Está São Paulo, estudiantes, palestino e esporte cristal. Eu joguei contra esse palestino aí no torneio pré-temporada, né, mano? Mas, bom, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu não vou nem tentar fazer minha câmera gravar de novo. Porque já está no finalzinho. Então, a gente já finaliza aqui mesmo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no nosso não está inscrito. E me ajuda, cara, a continuar crescendo aqui no canal, mano. Se você não está inscrito, se inscreve. Se você conhece alguém que possa gostar do canal, passa o canal para a pessoa, mano. Vamos compartilhar, vamos ajudar. Mano, a gente está indo bem para caramba. Daqui a pouco tem PES 2020. Então, cara, conto com vocês, certo? Se você quiser deixar dicas aí de contratações, o campo dos comentários está totalmente livre para você comentar o que você quiser. Show! Então, mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero te encontrar no próximo episódio de Liga Master. E eu fui! Liga Master. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. I don't want to waste. Tchau!